Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Álvaro. Esse vídeo eu quero compartilhar com você como que você faz para criar uma campanha de e-mail marketing usando a ferramenta MailChimp. Ela é uma ferramenta que tem um plano gratuito e alguns planos pagos também, mas eu vou focar aqui, não vou focar em todas as funções que a ferramenta tem, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas eu vou dar um passo inicial aqui para que você possa fazer uma campanha de e-mail marketing e disparar para uma base de clientes, tá? Ele aceita no plano Free que você cadastre até 2 mil clientes para que você confeccione então o seu e-mail e faça esse disparo em massa de uma vez só para toda essa base de clientes, beleza? Bom, vou para a tela então do computador demonstrar o passo a passo, desde quando você cria a conta até como você faz para configurar essa campanha e fazer o disparo. E também como você faz para utilizar os relatórios, ver algumas métricas ali que demonstram a taxa de abertura de e-mail, a taxa de cliques nos links também que você pode colocar no e-mail os seus links de afiliados, né? Pode ser de produto físico, produto digital, o e-mail vai ser disparado. Uma grande vantagem é que esse e-mail vai chegar na caixa de entrada do cliente, então ele não vai para a caixa de spam, isso é muito bom no MailChimp, tá? Então eu vou para a tela do computador mostrar o passo a passo, se é um vídeo que já te interessa, já deixa o like aí e compartilha com alguém que possa se interessar também, beleza? Vamos lá então para a tela do computador. Bom, então aqui já na tela do computador, você vai acessar o site mailchimp.com, né? Vou deixar o link aqui na descrição e aí você vai se deparar com essa tela inicial aqui. Você vai nesse botão Sign Up Free, que é onde você faz o cadastro na plataforma e aqui você vai digitar o e-mail, o nome de usuário e a senha que você quiser se cadastrar. Eu vou utilizar um e-mail teste aqui só para exemplo mesmo. Quando você for se cadastrar no site, para você fazer a senha você precisa de uma letra minúscula, nessa senha, uma letra minúscula, um número, um caractere especial, que por exemplo é arroba, plie comercial e no mínimo de oito caracteres, oito dígitos, beleza? Você clica em Get Started para confirmar o cadastro e aqui ele vai informar, para você verificar o seu e-mail, que eles enviaram um e-mail de confirmação para esse e-mail cadastrado meu com o link de ativação da minha conta, beleza? E aqui se você não tiver recebido o e-mail, você clica aqui que eles vão reenviar para você. A gente vai acessar então o e-mail. Bom, aqui já no e-mail eu recebi aqui a confirmação da ativação da conta. Você vai clicar aqui em Activate Account, que é onde você vai ativar a sua conta. Clicou, ele vai perguntar para confirmar se você é um ser humano, no caso, para evitar hacker, né? E aí você confirma ali que você não é um robô. Aqui você vai escolher o tipo de plano, né? Escolhe o plano free, plano gratuito e completa aqui, para completar o cadastro. Vai colocar o seu primeiro nome, first name aqui, ele vai pedir o seu primeiro nome, last name, o último nome. Aqui o nome do seu negócio, vou colocar aqui a Álvaro. Perguntando se eu tenho um site, vou colocar não, só para a gente agilizar mesmo. O endereço aqui você coloca o nome da rua e o CEP, né? Coloca o CEP, o país, beleza, e continua. Aqui está perguntando já se você já tem uma lista, já de e-mails, né? De pessoas que se inscreveram na sua lista de e-mail. Você pode colocar aqui sim, não, e aqui eu não tenho certeza ainda para você acrescentar depois. Vou deixar para acrescentar depois, para a gente ver aqui certinho o passo a passo. Aqui para você conectar a sua rede social, Facebook ou Twitter, se você quiser cadastrar, conectar. Aqui você clica em OK. Perguntando aqui, você vende coisas online, né? Por exemplo, camisetas, artigos, downloads, assinaturas. Aí aqui você pode colocar yes ou no, por yes, sim. Aqui está perguntando se você tem vínculo com livros, com vendas de ingressos, etc. Vou colocar não. Aqui ele pergunta se no e-mail marketing você vai ter uma opção de o cliente falar direto com o atendente. Por exemplo, se tiver uma linha de telefone, para fazer alguma reserva, igual restaurante. Vou colocar não, nesse caso. Aqui ele pergunta se você faz, rentabiliza, né? Se você monetiza o seu site. Vou colocar não só para não estender muito o vídeo. Mas aqui, isso aqui é interessante para quem, no caso, você foi enviar e-mail marketing de blog, né? De notícias, enfim. Aqui está perguntando a forma como os seus clientes interagem com você, com o seu negócio. Se é mais pelo software ou por um aplicativo. Vou colocar não aqui. Aqui ele pergunta se você quer cadastrar o seu e-mail para receber informações do MailChimp. Eu vou deixar aqui desmarcado, só para a gente agilizar o processo. Beleza. Aqui é a parte inicial do MailChimp, né? Aqui, para você cadastrar, no caso, para você conectar com a sua loja online. Isso aqui são plataformas de loja online. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente vai, primeiro, é criar uma campanha. Beleza? Aqui você tem no menu superior alguns menus, né? Alguns ícones aqui para acesso. Aqui são campanhas, onde você visualiza as campanhas. Por exemplo, vendas, produtos para homem, produtos para mulher, produtos para jovens, produtos para crianças. Aqui você vai detalhar. Templates são as formas de e-mail que você tem para utilizar, já prontas. A gente ainda vai ver. Audiência. Onde você vai colocar a sua lista de e-mails. E você vai poder filtrar também essa lista de e-mails. Reports. Aqui são relatórios. E aí, onde você vê a taxa de cliques, né? A taxa de aberturas. E aqui é a central de conteúdo, onde você vai ver as suas imagens que você fez upload, documentos, etc. Aqui nessa tela, então, inicial, você vai clicar em audiência aqui, primeiro, para facilitar o processo. E aí você vai incluir a sua base de clientes, a sua base de leads, né? Os seus e-mails. Clique em audiência, então. Aí ele vai ter a opção aqui de importar os contatos. Você vai clicar aqui para fazer a importação dos ou-mails de clientes. Aqui você tem a opção de fazer importação através de planilha do Excel. E importação através de copiar e colar de algum arquivo de texto. Ou importar integrado a esses serviços aqui, que você importa direto das plataformas. Eu prefiro usar esse aqui, que é direto de um arquivo de texto meu, né? Só copio e colo aqui. Coloco Continue to Setup. Aqui embaixo, eu clico aqui. E aqui eu adiciono o e-mail. Vou colocar só um... Vou adicionar só um e-mail meu mesmo para exemplo. Mas aí você pode adicionar aqui até 2 mil contatos. E aqui eu vou marcar essa caixa para concordar de que eu estou ciente. Se eu passar a quantidade de limite da conta free, que é a conta gratuita. Eu vou ser cobrado. Minha conta vai fazer o upgrade automático para uma conta paga. Então você tem um limite de 2 mil e-mails cadastrados na sua base. E um limite de 12 mil mensagens no mês, tá? Continue to Match embaixo ali, né? Aqui você pode criar a tag para marcar os seus contatos. Por exemplo, maior de 30 anos, menor de 30 anos, acima de 50, enfim. E aqui você seleciona quais pessoas que vão fazer parte dessa tag. Eu não vou marcar isso aqui. A gente não enrolar muito o vídeo, não estender muito o vídeo. Clique aqui embaixo em Continue to Review. Aqui está informado que foi importado. Está me dando um alerta aqui que eu importei só uma coluna, que foi só o e-mail. Não tem mais dados, né? Que lá você pode adicionar dados de data de aniversário, o país, né? A cidade do e-mail lá do lead. Mas esse aqui é só para caráter de exemplo mesmo. Então a gente vai deixar assim. E clica em Import aqui para finalizar a importação da lista de contatos. Aqui ele informa que eu adicionei apenas um contato, né? Foi só um que eu adicionei lá. Beleza? Bom, ok. Aqui ele me informa que o cliente, o lead, né? Que cadastrou. Informando aqui que foi importado numa cópia, né? Do que o copy-paste, do que o file. Copiar e colar de um arquivo. Beleza. Aí aqui já importei a minha audiência, meu e-mail, né? Que eu quero enviar. Meu banco de e-mails. Eu vou fazer então a criação da campanha. Vou aqui em Create, na parte superior do lado direito. Onde você vai começar a confeccionar a sua campanha de e-mail marketing. Vai abrir essa aba aqui com algumas opções que você pode selecionar. A gente vai selecionar a opção de criação de e-mail. Bom, aí ele abre essa aba aqui. A gente vai clicar em e-mail, que a gente vai confeccionar um e-mail agora. Você tem algumas outras opções, mas não vou entrar em detalhes agora. Clique em e-mail. Aqui você tem como fazer a automação de algumas informações, que é, por exemplo, dar boas-vindas a novos inscritos, falar feliz aniversário, compartilhar atualizações de blog, enfim. Mas a gente vai por aqui, que é o básico que eu quero mostrar nesse vídeo. Aí aqui você vai criar o nome da campanha. Vamos colocar aqui, campanha de vendas, vamos supor, vendas julho. Beleza. Begin para começar, né? Iniciar a campanha. Aqui é onde você vai fazer o design do e-mail, né? Você vai clicar e aqui você vai ter os templates, né? Onde você tem a forma de apresentar o que você quer comunicar com o cliente. Aqui para vender produtos, indicado para produtos físicos, né? Aqui para fazer um comunicado, né? Você vai compartilhar uma notícia sobre eventos, sobre alguma venda ou alguma outra notícia. Aqui contar uma história. Aqui é interessante para newsletter, para comunicação um pouco mais longa com o cliente, né? Aqui é para pedir maior engajamento em redes sociais, né? Para interagir mais com o seu público-alvo, gerando seguidores nas redes sociais. Aqui para explicar sobre produtos, né? Ou compartilhar algum conhecimento sobre algum tópico, algum assunto. E aqui os designs, né? Como você quer o desenho. Aqui você que vai escolher um formato que melhor te agrade. Aqui de uma coluna, duas colunas, enfim. Aqui fica a seu critério a escolha. Eu gosto de começar por isso aqui, para produtos. Para a gente usar como exemplo, tá? Então vamos aqui através desse primeiro template. Clica nele, seleciona. Que ele vai abrir a tela de confecção do e-mail, né? Aqui você vai colocar a logomarca da marca. Aqui você vai fazer um texto sobre o produto. Você clica em editar aqui nesse pincelzinho. E que você escreve a mensagem que você quiser como título do seu e-mail, né? Demonstração de lançamentos. Vou colocar assim. Demonstração de lançamentos. Beleza. Aí aqui você tem a opção de editar o tamanho da fonte. Aqui em size, né? Diminuir um pouquinho aqui. 18. Ficou pequeno. Ficou 20. Beleza. Só para exemplo, né? Save, close. Vai salvar e fecha essa aba aqui. Beleza. Ficou pronto. Aqui você vai adicionar uma foto, né? Então, por exemplo, você quer incluir uma foto maior aqui. Vai clicar em replace. E aí ele vai dar a opção aqui upload. Onde você vai fazer, vai subir a imagem para o site, né? Vai fazer o upload da imagem que você quer colocar ali como destaque. Beleza. Já escolhi a imagem. Aqui você marca a imagem que você quer que vá para aquele local. E clica em insert aqui para inserir. A imagem vai ser carregada aqui onde você selecionou. Aqui ele dá essa informação quando a imagem é muito grande. Basta você clicar nesse botão let's fix it. E aí ele vai para a aba onde você vai recortar a imagem para ficar do tamanho lá. É só você diminuir aqui um pouco. Colocar assim. Clica em salvar. Beleza. Ele diminuiu. Agora sumiu a mensagem. Está tudo ok. Clica em save e close. Aqui você vai colocar os textos, né? O que você quiser detalhar. Nesse botão aqui você tem a opção de colocar o link. Você coloca o link seu de afiliado. Salva e fecha. Enfim, vou deixar isso aqui só como exemplo mesmo. Só para a gente resumir não ficar muito longo o vídeo. Em outro vídeo eu vou entrar mais detalhado o passo a passo para você confeccionar. Então aqui, save e close. Vai fechar. Beleza. Aí o e-mail aqui é só para a gente fazer um teste mesmo. Só para demonstração, né? Bom, aqui essa opção é to, para quem você vai enviar, né? Aí aqui você vai clicar para selecionar quais as listas de e-mail que você quer que receba essa campanha. Aqui é add recipient. Você vai clicar e vai selecionar aqui a lista. Coloquei aqui, eu tenho dois inscritos lá. Eu coloquei meus e-mails mesmo. Seleciona. Aqui ele pergunta a segmentação ou a marca da tag, né? Você pode, se tiver alguma criada, você clica aqui e ela vai aparecer para você. Você seleciona para direcionar para o cliente daquele perfil que você criou com as tags. Aqui, maior de 30, por exemplo. Vamos supor que eu quero enviar para o meu público que seja marcado com a tag maior de 30. Então eu clico nessa opção. Naquela tag onde eu criei, naquela parte. Onde você cria naquela parte anterior, naquela aba anterior. Beleza? Então, ok. Aí eu salvo aqui. Save. Beleza. Aí aqui ele vai informar, aqui é onde você vai digitar de quem está sendo enviado o e-mail para a pessoa que for receber saber de quem está sendo enviado. Aqui você vai colocar, por exemplo, se for um produto seu, ou se você estiver divulgando o infoproduto, você coloca o nome do infoproduto, ou o nome da sua página, o nome do seu projeto, enfim. Isso aqui fica a seu critério. Beleza? Aí, vou deixar aqui como meu nome mesmo, Alvaro. Ok. Aí eu salvo. Ali é o e-mail onde vai aparecer de quem está enviando, no caso sendo enviado por mim. E aqui o assunto, isso aqui é o subject, que é o assunto do e-mail, onde você vai colocar aqui o nome do seu e-mail, o assunto do seu e-mail para o cliente identificar. Vou colocar aqui novos lançamentos, novos produtos, porque o lançamento já é novo. Novos produtos, aí eu coloco aqui um texto de prévia, que pode ser oferta de lançamento. Para a gente exemplificar, beleza? Aí assim vai aparecer, quando a pessoa receber o e-mail, igual você recebe no smartphone, onde você desce a aba de notificações do seu celular, aparece lá o assunto, você vai ver isso aqui. Salva. Beleza. Aí você vai descer aqui, você pode adicionar um post social, conectar com redes sociais, enfim. Beleza, aí então, concluiu essas etapas, a gente vem em Send aqui para enviar. Você vai clicar em Send Now, onde ele vai confirmar o envio para a sua lista de e-mails que você cadastrou. Bom, beleza. Aí você, após enviar, ele dá essa mensagem aqui, Hi-Five, que já está sendo enviado. Bom, aí agora você, depois de enviado, aqui você vai em Reports para ver os relatórios. Aqui você vê as pessoas que, no caso, para quantas pessoas foram enviadas a campanha, a taxa de abertura, ninguém abriu ainda, não abri, e a taxa de cliques também. Bom, basicamente seria isso, uma forma geral de visualizar a campanha. A gente vai ter outros vídeos com uma forma mais detalhada, onde eu vou mostrar a confecção do e-mail marketing, mas são outros vídeos menores aí que eu ainda vou fazer, beleza? Fique atento no canal, se você gostou desse vídeo, se é algo que te interessa, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Álvaro Mendonça e até o próximo vídeo. Tchau!